Meu Senhor, que nox, tu me fode cara, tu me, nossa, 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 nossa EJ, que nox, eita porra My last made me feel like I would never change it But when I saw you, I felt something I never saw Come closer, I give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you everything Eu, tu, nós, bota nela Chegou o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Chegou o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força EJ, que nox, eita porra Não fique sensadinha, calma amor, não se exponha Não fique sensadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passa vergonha Mas fora passa vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Tuts, 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 tuts Obrigado.